Pensando nisso, não é muita vantagem fazer o barco muito grande, né? Dá pra fazer um barco pequeno e muito protegido. Acho que essa é a estratégia. Agora vamos tentar construir um barco muito pequeno, Marcos. Muito pequeno, só que de titânio. O melhor material de todos. Ou ouro. Titânio ou ouro? Mas antes de começar, eu quero avisar vocês que as camisetas Brancoala já estão disponíveis na nossa loja. Dá uma olhada no link aqui da descrição. Titânio. Hã? Titânio. O ouro é mais forte. Que ouro? E é mais caro, ó. O ouro. Olha isso. Eu sei, mas... Vai de titânio? Então titânio. Eu faço... Vai, titânio. É assim longo? Só não faz muito grande, tá muito grande. Peraí. Assim longo ou não? Eu acho que não. Tem que fazer o menor possível. Apaga esse, ó. Esse quadradinho tá bom. Só pra eu e você, ó. Só pra caber duas cadeiras. Pronto. A gente faz assim. Quer ver? Eu vou fazer pra você ver, ó. E depois eu apago. Pera. É um quadradinho de nada assim, ó. Eu não tenho gold. Não tem? Eu não tenho mais gold. É isso aqui o barco. Acabou. Pronto. Hã? Agora eu apago. Peraí, eu vou apagar tudo isso. Faz as cadeiras. Faz as cadeiras. Ó, o barco é isso, ó. Faz a... Você consegue fazer duas cadeiras, não? Não. Ou você tá sem? Ah, não, não, não. Eu tenho, eu tenho. Se você tiver, coloca. Então, ó. Eu vou colocar agora a titânio só nas quinas, ó. A gente coloca a titânio assim. Aqui, aqui. Aqui está as cadeiras. Vamos ou não? Será que agora dá certo? Não. Só vou colocar a titânio nas quinas. Pronto, ó. Não, coloca todas nas quinas. Aqui. 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 Aqui, em todo lugar. Aqui. Aqui. Eu vou... Que tal a gente fazer, tipo, um pouco mais nas quinas? Aqui pra cima? É tipo... Eu vou colocar nas quinas. Peraí. É colocar nas quinas. Ó, aqui. Aqui não precisa, ó. Aqui não precisa. Aqui não precisa gastar. Deixa só nas quinas que aí a gente economiza pra colocar em cima, entendeu? É tipo assim, ó. Não, aqui não precisa. Não, não coloca. Não coloca aí. Só deixa aí. Deixa aberto. Mas é assim, ó. Mas assim vai... Não, aí sem fechar. Sem fechar. Não precisa. Eu gosto de fechado. Ó, as quinas, Marcos, é o principal. Isso aqui é importante, ó. Que é onde quebra. Agora... Você colocou a cadeira pra gente? Eu... Aqui, ó. Então já... Eu acho que já tá bom. Vamos entrar. Peraí, peraí. Vamos testar esse mini barco. Entra. Aí, ó. Senta. Não. Clica lá. Sentei. Mas primeiro senta. Aí a gente down. Launch agora. Launch. Agora eu quero ver. Eita, foi uma quina aqui errada, mas tá bom. Tá bom. Foi uma quina aqui, ó. Agora acho que ele tá indo mais rápido. Agora ele vai. Será que a gente vai conseguir? Ó a barrinha. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Eita, tá chegando. Primeira batida, ó. Nossa, muito rápido. Nossa, Marcos. É muito rápido isso. Olha como ele bate menos. Porque o barco é pequeno. E agora ele passa. Obviamente. Aí. Isso é muito rápido. Agora vai. Olha lá, olha lá. Passando no meio, ó. Uma batida. Uma batidinha, ó. Uma batidinha, outra. Ainda não quebrou nem um. Nem. Não quebrou nem um Titânio ainda. Tem zero. Isso sim, Marcos. É um barco. Isso é muito forte. Boing. Mais 25. Eita. Isso aí não tem muita brecha, não. A gente tem que passar por todos mesmo. É. Ops. Quebrou algum? Acho que quebrou. Não quebrou nenhum ainda, né? Eu acho. Vou até descansar e desfrutar agora do passeio, ó. Tranquilo. Não quebrou nada ainda. O barco está inteiro. Tem que ter olho, Marcos, quando quebrar a primeira peça. Mais 25. Estamos chegando na metade. Hot dog. Sanduíche. Olha o meio. Vai passar direto, ó. Eu falei. I told you. Quebrou. Quebrou? Sim. Eita. Quebrou logo a quina. Não é legal. Não. Não é bom quebrar a quina. Opa. Aqui passou direto. Muito bom. Nossa. Eu fico imaginando fazer um barco para uma pessoa. Já pensou? É. Um barco, Marcos. Uma pessoa. Um barco assim, ó. Bum. Eita. Quebrou. Agora vai. Pelo meio. Pelo meio. Por favor. Boa. Pelo meio. Pelo meio. Pelo meio. Boa. Não. Ah. Quebrou. De novo. Vira, vira, vira. Vai passar raspando, Marcos. Yes. Yes. Não. Aí vai bater em tudo agora. Boa. Não quebrou. Não quebrou. E agora... Não vai quebrar. Ai. Quase. Quebrou. Não. 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 É que a gente tinha chegado, né? Bom. É que a gente tinha chegado. É que a gente tinha passado, eu lembro. Que era o circo. Uh. É a outra parte. Quebrou. 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 Vai, 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 vai. Isso. Deu quebrou. 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 Vamos. Yes. Tem fora. 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 Ai, tá quebrando não. Olha muito reto agora. Vai passar no meio, Marcos. É disso que eu tava falando. É disso que eu tô falando. Mas a gente tá no pé. Hum, quase. Não, mais um não. Não. Foi aí que a gente chegou. É nosso recorde. Esse é nosso recorde. Se passa daí, é recorde. Boa. Recorde. Não, 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 não. Ai, tem muita madeira. Muita madeira. Ah, ai é perigoso. Não, lateral não. Não, lateral não. Tá sem proteção agora aí. Ai, quebrou o outro. Por favor, vira, 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 vira. Ela tá no olhar. Ui. Boa. Não consegui, Marcos. Tá chegando no tesouro. Falta um. Ai. Essa quina tá muito quebrada. Tá, pai. Essa quina tá muito quebrada. Eu acho que é o último. Tesouro, não. Não. Não, 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 não. Essa é mais difícil. Nossa, é muito, muito a pedra. A pedra agora. Ai. Um. 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 Está chegando no Marcos. Não. Não. Pode estar quase. Um. Vai quebrada você. Orcota. Chega. Ah. Sobe, Marcos. Sobe, Marcos. Não. Marcos. Marcos. Não. Eu quero pegar o tesouro. Por favor, falta um. Uma pedra. Não. Não. Sobe. Não. Não, Bruno. Não. 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 Por favor, por favor. Um Titânia. É o que eu preciso. Um. Não. Desvia. Não. Não. Era o nosso recorde. É o nosso recorde. É o nosso recorde. É o nosso recorde.